Neste vídeo eu vou falar e mostrar a previsão de chuvas intensas no Brasil nesta quinta-feira, dia 22 de agosto de 2024, por volta de zero hora. Temos previsão de chuva aqui no litoral de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Aracaju e algumas localidades aqui do sul do Rio Grande do Sul, em especial Bagé. Vamos ver a previsão de chuva por volta de uma hora da madrugada. Temos previsão de chuva aqui para o litoral aqui de Pernambuco e também aqui para o sul do Rio Grande do Sul, em especial Bagé. Vamos ver a previsão de chuva por volta das duas horas da madrugada. Temos previsão de chuva aqui para Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Aracaju e aqui sul do Rio Grande do Sul, principalmente Bagé. Vamos ver a previsão de chuva por volta das três horas da madrugada. Temos previsão de chuva aqui na Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Aracaju, sul da Bahia e aqui sul do Rio Grande do Sul, principalmente Bagé. Vamos ver a previsão de chuva por volta das quatro horas da madrugada. Temos previsão de chuva aqui para Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Aracaju, Litoral da Bahia, Salvador, sul da Bahia e chuvas intensas aqui no sul do Rio Grande do Sul, principalmente em Bagé. Muita chuva mesmo aqui em Bagé. Vamos ver a previsão de chuva agora por volta das cinco horas da madrugada. Temos previsão de chuva aqui em Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Nordeste da Bahia, Litoral da Bahia, Salvador, sul da Bahia, essa poção aqui de Minas Gerais e bastante chuva aqui no Rio Grande do Sul, chuvas intensas, principalmente em Bagé. Vamos ver a previsão de chuva agora por volta das seis horas da madrugada. Temos previsão de chuva aqui em São Luís, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Aracaju, Bahia, Litoral da Bahia, grande parte aqui do território baiano aqui do Nordeste até o Norte da Bahia, essa poção central da Bahia, sul da Bahia, principalmente também aqui essa região de Minas Gerais, Espírito Santo e chuvas intensas aqui no sul do Rio Grande do Sul, principalmente em Bagé. Vamos ver a previsão de chuva por volta das sete horas da manhã. Temos previsão de chuva aqui em São Luís, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, todo o litoral baiano, Salvador, essa parte do Nordeste aqui da Bahia, centro da Bahia, sul da Bahia, Espírito Santo e temos chuvas intensas aqui no sul do Rio Grande do Sul, principalmente em Bagé. Vamos ver a previsão de chuva por volta das oito horas da manhã. Temos previsão de chuva aqui em São Luís, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Aracaju, todo o litoral baiano, essa porção do Nordeste da Bahia, Salvador. Temos também previsão de chuva aqui no sul do Rio Grande do Sul, principalmente em Bagé. Vamos ver a previsão de chuva por volta das nove horas da manhã. Temos previsão de chuva para algumas localidades aqui do estado do Amazonas, São Luís, Alagoas, Sergipe, Aracaju, litoral aqui da Bahia, Salvador e aqui sul da Bahia, principalmente aqui em Bagé. Vamos ver a previsão de chuva por volta das dez horas da manhã. Temos previsão de chuva para algumas localidades do estado do Amazonas, Roraima, São Luís, aqui para o estado de Sergipe, Aracaju, litoral aqui da Bahia, Salvador e aqui chuva no sul da Bahia, principalmente em Bagé. Vamos ver a previsão de chuva por volta das onze horas da manhã. Temos previsão de chuva aqui para o litoral baiano, Salvador. Temos previsão de chuva aqui para essa porção aqui sul e centro do Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva agora por volta de meio-dia. Temos previsão de chuva aqui para o litoral da Bahia, Salvador e a porção central aqui do Rio Grande do Sul e também chuva em especial em Bagé. Vamos ver a previsão de chuva agora por volta das quatorze horas. Temos previsão de chuva aqui no estado de Roraima, Pará, Belém, Sergipe, Aracaju, litoral da Bahia, Salvador e essa porção central aqui do Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva por volta das quinze horas. Temos previsão de chuva aqui para o estado do Amazonas, Roraima, Bahia, principalmente no litoral aqui, Salvador e temos previsão de chuva aqui para essa porção central aqui do Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva por volta das dezesseis horas. Temos previsão de chuva aqui para algumas localidades do estado do Amazonas, Roraima, Litoral da Bahia, Salvador e essa porção aqui central do Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva por volta das dezessete horas. Temos previsão de chuva aqui para essa porção central do Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Vamos ver aqui agora a previsão de chuva por volta das dezenove horas. Temos previsão de chuva aqui para a parte central aqui do Rio Grande do Sul, em especial Porto Alegre. Vamos ver a previsão de chuva por volta das dezenove horas. Temos previsão de chuva aqui para a parte central aqui de Porto Alegre. Vamos ver a previsão de chuva por volta das vinte horas. Temos previsão de chuva aqui para essa parte central do Rio Grande do Sul, em especial Porto Alegre. Chuvas intensas. Vamos ver aqui a previsão de chuva por volta das vinte e uma horas. Temos previsão de chuva aqui nessa parte norte do Rio Grande do Sul, em especial aqui Porto Alegre. Vamos ver a previsão de chuva por volta das vinte e duas horas. Temos previsão de chuva aqui para essa porção norte aqui de Rio Grande do Sul. Chuvas intensas, principalmente aqui em Porto Alegre. Vamos ver a previsão de chuva por volta das vinte e três horas. Temos previsão de chuvas intensas aqui para a parte norte aqui de Porto Alegre. E também aqui no litoral da Bahia e em algumas localidades aqui do centro e sul da Bahia. Vamos ver agora a previsão de precipitação acumulada para esta quinta-feira, vinte e dois de agosto de 2024, por volta das vinte e uma horas. Temos previsão de chuva acumulada para Boa Vista, um vírgula cinco milímetro. Macapá, zero vírgula cinco milímetro. Belém, zero vírgula nove milímetro. São Luís, zero vírgula sete milímetro. Natal, quatro vírgula dois milímetro. João Pessoa, três vírgula cinco milímetro. Campina Grande, três vírgula três milímetro. Recife, seis milímetro. Caruaru, quatro vírgula quatro milímetro. Garanhuns, quatro vírgula um milímetro. Paulo Afonso, um vírgula dois milímetro. Arapiraca, dois vírgula quatro milímetro. Maceió, cinco vírgula seis milímetro. Lagarto, três vírgula cinco milímetro. Aracaju, quatro milímetro. Feira de Santana, um vírgula oito milímetro. Salvador, dois vírgula dois milímetro. Jiquié, dois vírgula três milímetro. Vitória da Conquista, zero vírgula dois milímetro. Ilhéus, três vírgula um milímetro. Porto Seguro, um vírgula dois milímetro. Teixeira de Freitas, um vírgula cinco milímetro. São Mateus, um vírgula três milímetro. Teófile Ottoni, zero vírgula oito milímetro. Governador Valadares, zero vírgula dois milímetro. Vila Velha, zero vírgula oito milímetro. Joinville, três vírgula quatro milímetro. Itajaí, um vírgula três milímetro. Florianópolis, um vírgula dois milímetro. Caxias do Sul, um vírgula seis milímetro. Santa Maria, oito vírgula três milímetro. Santa Cruz do Sul, seis vírgula quatro milímetro. Novo Hamburgo, dois milímetro. Porto Alegre, seis vírgula três milímetro. Bagé, trinta e dois milímetro. E Pelotas, onze vírgula três milímetro. Campo do Brito, três vírgula um milímetro. Areia Branca, quatro vírgula oito milímetro. Ribeirópolis, dois vírgula três milímetro. Pedra Mole, um vírgula seis milímetro. Paripiranga, um vírgula oito milímetro. Simão Dias, dois vírgula três milímetro. Ribeira do Pombal, zero vírgula oito milímetro. Segredo, zero vírgula cinco milímetro. Cicero Dantas, zero vírgula nove milímetro. Antas, zero vírgula nove milímetro. Cite do Quinto, zero vírgula sete milímetro. Para aquelas pessoas que querem que eu fale a previsão de chuva na sua cidade todos os dias, basta fazer uma pequena contribuição de apenas cinco reais para esse número que aparece na tela, ajudando o canal a crescer cada vez mais. Durante todo o mês, o qual você fez o Pix, sempre falarei a previsão de sua cidade. Mesmo que você esqueça de colocar o nome de sua cidade nos comentários. Ampliando aqui o mapa, nós temos previsão de chuva aqui para Arapiraca, Alagoas, localidade de Ivanildo. Temos também previsão de chuva aqui para Biritinga, localidade de Maria Edivalda. Temos também previsão de chuva aqui para Euclides da Cunha, localidade de Sandro e Fazenda Giló, localidade de Joaquim. Temos previsão de chuva aqui para Ribeira do Pombal, minha localidade, e também povoado Alto do Manaim, localidade de Elias. Temos também previsão de chuva aqui para Fazenda Ávore, Fazenda Cassuçu, Poço, Currafalso, Barrocão, Cajazeira, Segredo, Mirandela, Pauferro, Queimada Grande, Salgado, Tamboril e Bananeira. Temos também previsão de chuva para Sítio do Quinto, localidade de Ivan. Temos previsão de chuva aqui para Antas, localidade de Cosme Felício. Temos previsão de chuva aqui para Fátima, localidade de Domingos Neto. Temos previsão de chuva aqui para Conceição do Jacuípe, Picado, localidade de Otto. Temos previsão de chuva para Serrinha, Fazenda Pão de Açúcar, localidade de Sandro. Temos previsão de chuva aqui para Serrolândia, Fazenda Rompejibão, localidade de Raimunda. Temos também previsão de chuva aqui para Ibirataya, Algodão, localidade de Miraldo Lopes. Temos previsão de chuva aqui para Teixeira de Freitas, localidade de Eliel Ferraz. Temos previsão de chuva para Ilhéus, localidade de Gilmar Costa. Obrigado aí pessoal pelos piques que vocês têm feito aí, ajudando o canal a crescer cada vez mais. Temos previsão de chuva aqui para Filadélfia, localidade de Nina Costa. E também para Itiúba, Fazenda Gitirana, localidade de Luiz Carlos. Temos também previsão de chuva para Lagoa das Cabras, localidade de Carlos Santos. Temos também previsão de chuva aqui para Gavião, Povoado do Vieira, localidade de Juarez de Silo. Temos previsão de chuvas fortes aqui para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E também aqui para o sítio Lomba do Pinheiro, localidade de Sirle. Quanto aos ventos, Sirle, não tem muito vento não. Tem uma chuva forte, mas vento não. Você vai ver aqui que o vento não chega nem a 30 km por hora, como você viu aí na animação. Quinta-feira, 22 de agosto de 2024. Não temos previsão de chuva para Iguitu, nem também para Ibipeba e nem para Velame, localidade de Castro Quintino. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo pessoal.